O cenário brasileiro é ainda de uma predominância masculina muito forte nos grandes escritórios como a Perkins & Will, né? A gente sabe que tem muitas arquitetas nas equipes sempre, mas nas posições de liderança, de sócio dos escritórios, entre os outros que se equiparam com a Perkins & Will no Brasil, eu acredito que você seja realmente a única mulher nesse cargo. E queria que você nos contasse um pouquinho como você vê essa falta ainda da representatividade feminina na arquitetura brasileira e os desafios que você enfrentou pra você estar nessa posição hoje. É, os desafios eles são múltiplos, realmente, né? A gente vive uma sociedade que mais fala do que faz, infelizmente, né? Então, acho que a gente tem que, cada vez mais, falar sobre esses aspectos, claramente. A gente precisa conversar mais e contribuir como que a gente pode ajudar. Efetivamente, assim, no meu dia a dia de trabalho, eu não diferencio no tratamento, mas o fato é que quando eu entrei na Perkins & Will de São Paulo, a maioria, ela era masculina, de fato. A gente tinha uma liderança 100% masculina entre diretores, entre project managers. Então, eram só homens. Eu lembro muito bem que eu sentei numa mesa que eram uns seis, sete homens e só eu nesse grupo. Isso traz um certo melindre pra gente sobre como falar, como se posicionar. Eu aprendi com o tempo, acho que ele foi se dando até o próprio respeito dessas pessoas comigo, entendendo que eu sou uma profissional e que eu tenho as minhas qualidades, também tenho meus desafios e muito aprender, né? Mas não é uma imposição, a gente não é uma imposição, ela precisa ser natural. Acho que até é natural pra você criar aliados, né? Então, você faz isso, né? Naturalmente. O que aconteceu é que eu fui modificando, porque até esse momento, há pouco tempo atrás, as contratações todas, elas acabavam sendo feitas por mim, nessa posição operacional. E a gente fez essa mudança. Então, hoje a gente tá praticamente 50%, 50%, o que eu acho que tá perfeito. Nas lideranças e na equipe. Exato. Então, isso tá perfeito. Eu acho que é bacana. E aí, indo no controverso dessa situação, eu acho que também o feminino também precisa desse balanço masculino, né? Pras provocações, pras conversas. Então, eu acho que o equalitário sempre é o melhor, né? Eu entendo que a gente talvez tenha que se provar mais. Eu acho que essa é... Sem dúvida. Esse é o maior desafio, como mulher. Sempre a gente tem que se provar mais, a gente tem que justificar mais. Então, assim, ela é uma busca diária. Ela ainda acontece, né? Até com os próprios clientes, muitas vezes. Então, eu vou pra clientes que, às vezes, eu sento nas mesas com muitos homens, né? Que são os tomadores de decisão. Então, os nossos clientes, a liderança, muitas vezes, é masculina. Principalmente nas incorporações, né? Ah, sim. Aí, é um mercado super masculino, né? Exato. São pouquíssimas. Então, é criar uma situação respeitosa e que seja de troca. Continua lutando. Aos homens é permitido uma mediocridade que, para as mulheres, jamais, né? Jamais. 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 Então, é isso. Continua lutando, continua apoiando, né? As mulheres, a gente... Contratando mulheres. Contratando mulheres. Promovendo mulheres. E que sejam boas profissionais, lógico. É um mercado que, pelo menos no Brasil, a gente tem mais de 60%, 65% de mulheres arquitetas, né? Na classe arquitetônica. Então, a gente vê que, realmente, é necessário, né? Ter essa... Vocês falaram de 50-50. Eu acho maravilhoso, mas dá pra ser 60-40 até, né? Porque tem muito mais mulheres na área de arquitetura do que homens, né? Não só se formando, como atuando mesmo. Elas acabam indo muito mais pra parte de interiores, né? É, então, tem essa coisa meio preconceituosa e meio estrutural mesmo, né? Totalmente estrutural. Imagina que a mulher vai se interessar mais por decoração. Mais delicado. Não, sinceramente. Isso pode variar muito, né? E a gente tem algumas lideranças femininas na arquitetura hoje, né? Nos escritórios importantes e tal. A gente vê que isso acontece. Alguns ainda tem lá, ó, como o nome do escritório é o nome de um homem, né? Mas você vai ver, toda a estrutura de direção são mulheres. Então... A mulher tem essa questão da organização, da prática e de fazer as coisas acontecerem com mais fluidez e rapidez. Então, é que dá o apoio, né? Nesses escritórios, inclusive. Quer realizar alguma coisa, chama uma mulher. Tem casos de premiações aí, né? De que o homem foi premiado, mas, na verdade, quem fazia o trabalho... Globalmente. É, globalmente. Global, sim, histórias. Britskers. É, exatamente. Exatamente. Nossa, o Britsker, eles precisam, né? Prazer mais mulheres, pelo amor de Deus. Tá muito pouco ainda. Tinha que corrigir. É, melhoraram bastante aí nas últimas cinco... Nos últimos cinco anos, tentaram correr atrás. Claro. A questão é, precisa continuar correndo atrás, né? Não é só chegar lá e falar, olha, a gente fez a nossa parte aqui, agora a gente vai voltar à nossa programação normal. Não pode voltar, né? Não pode retroceder. Com certeza. É. 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 Vai. É. 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 Obrigado.